Mas então, você é casado mesmo? Ou você tá me zoando? Sou, eu não queria não, mas eu sou. Eles não negam fogo. É legal você ter uma festinha, né? É legal uma festinha. Uma loira, uma morena. Nossa, meu sonho. E assumem isso. Você me põe com a mulher daquela no meu ouvido. Você acha o quê? Eu sou homem, a carne é fraca. Mas, como todo castigo pra corno é pouco... Por favor, te pedoas! Não vou pedoas! Não vou pedoas! Você tá chorando pedindo perdão porque fez o teste com ele? Teste de fidelidade inédito neste domingo, 10h30 da noite. RedeTV. A rede de TV que mais cresce no Brasil.